Câmera fora! Todas fora! Tá descosa! Pera, a câmera não tá pronto! Cheio de contato! Plaquete! Eu cruzei no seu caminho, KNB take 2! Pera, transpira e vai! Eu cruzei o seu caminho Pra ninguém te derrubar Como flor que tem espinho Me lembra que às vezes pode machucar Tudo que não tem destino Vai correndo procurar Seu olhar tão clandestino Quer fugir, quer sumir, não me encontrar Eu cruzei o seu caminho Pra ninguém te derrubar Me faz distante Joga pro outro Eu cruzei o seu caminho Eu cruzei o seu caminho Eu cruzei o seu caminho Volta aqui Volta aqui Não se vá Faz tudo de novo Faz tudo de novo Joga pra dentro Eu cruzei o seu caminho Eu cruzei o seu caminho Eu cruzei o seu caminho É só assumption Eu cruzei o seu caminho Ao dentro Eu cruzei o seu caminho O que é isso? Huu uuuuh uh 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 uh. É, vem na maldade . São os 3 acordes. Obrigado.